Bom, eu já estou aqui com a minha convidada do dia, Michele, que já é antiga de casa, mas não conhecia a gente aqui em casa na TV ainda. Boa tarde, Mi. Boa tarde, Tati. Obrigada. Pois é, não conhecia, mas para mim é sempre um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz quando vocês me convidam, tá? Muito obrigada mais uma vez. Imagina, o prazer é nosso. Mi, vamos começar do começo, literalmente, né? Poepuério, teve o bebê, período delicado. Por quanto tempo que é necessário o resguardo sexual? Tati, essa resposta é um pouquinho complexa, porque assim, fisiologicamente, né? O que o Ministério da Saúde fala para nós é que o corpo da mulher precisa de aproximadamente 45 dias para se recuperar e voltar lá ao seu estágio como era antes da gestação, pré-gravítico, né? Porém, nós devemos olhar para cada mulher como uma pessoa que é individual, né? Então, nós devemos sempre, os profissionais de saúde, olhar, como eu sempre digo, fora da caixa, né? Então, assim, para algumas mulheres, esse período de 45 dias, ok. Algumas mulheres vão até voltar à sua rotina sexual um pouquinho antes. Mas, para algumas mulheres, eu diria assim, a maioria, esse período vai se estender, né? Então, vamos assim, fisiologicamente, né? Para o corpo voltar, né? Como era antes, os órgãos voltaram ao lugar, né? Tendo em vista que o abdômen gravídico, o útero, o bebê empurrou tudo, né? Então, o intestino precisa voltar para o lugar, todos os órgãos abdominais, toda a fisiologia é, em média, 45 dias ou 6 semanas. Mas, o pós-parto, o puerpério, vai além do fisiológico, né? Você falou muito bem ali a respeito de alguns hormônios. Então, nós temos, além da fisiologia, a parte endócrina, né? O bebê nasce e, automaticamente, caem ali os níveis de progesterone e estrogênio. E o estrogênio, ele é o responsável pela viscosidade do canal vaginal. Então, essa mulher, ela vai ficar um pouco mais seca. O estrogênio, ele é responsável ali, né? Além dessa viscosidade, pela lubrificação desse canal vaginal. Então, esses hormônios, eu falo que eles despentam no pós-parto, né? E não é à toa isso, porque nós somos mamíferos. E o estrogênio e a progesterona precisam dar lugar para a prolactina, que é o hormônio da amamentação, né? Então, você vê que é um emaranhado de fatores que vão contribuir para essa nova vida, né? Eu falo que o casal, ele precisa se reencontrar nessa sexualidade após a chegada do bebê. E todas as outras questões, a privação de sono, um novo serzinho que está ali tomando 24 horas da atenção do casal. Exatamente, Tati. Então, além dessas questões que eu falei, fisiológicas e endócrinas, tem as questões, né? Psicológicas, comportamentais. Tendo em vista que a mulher não é só um corpo, né? Nós somos dotados de alma, de sentimento, né? De intelecto. Então, a gente precisa enxergar além desse corpo, o que está atrás de tudo isso, né? Privação de sono, né? Cansaço. O bebê demanda muito, porque os bebês humanos são os bebês mais dependentes de toda espécie mamífera. Então, o bebê, ele precisa daquela mãe ali, 24 horas, daquele cuidador ali, 24 horas, porque senão ele vai morrer. Ele morre de fome, de frio, né? Então, isso demanda muito da mulher e eu ouso dizer que demanda muito do casal, porque o esposo, o pai, ele precisa se inteirar disso. Ele precisa participar de tudo isso, né? Então, o pós-parto, né? Esse retorno à sexualidade envolve muito além do que nós chamamos de fisiológico, dos 45 dias, muito além do hormonal, né? Nós precisamos ver como um todo essas questões. E, Michele, como que essa mulher, como que esse, principalmente a mulher, né? Mas o casal, no contexto, marido e mulher, volta a ter prazer sexual? Tati, mais uma vez, eu digo que isso é muito individual, né? Precisa se olhar a todas essas questões. Nós sabemos que a mulher, pra ela, na relação sexual, pra ela ter prazer, é muito diferente do homem, né? Nós somos diferentes, né? Nosso corpo é diferente, a nossa alma é diferente e não é à toa. Então, a mulher, ela precisa de inúmeros fatores pra que retorne isso, né? Desde uma boa noite de sono, uma boa alimentação, alguém que cuide desse bebê. Eu falo sempre da rede de apoio, né? Então, assim, o pós-parto, ele é muito solitário, né? A nossa geração vem de um pós-parto muito solitário, mas a rede de apoio é muito importante. Você imagina que essa mulher, ela vai ter cabeça pra pensar, talvez, né? Em namorar lá no final, né? Do dia, cansada. Ficou com o bebê ali o dia inteiro, não conseguiu, às vezes, nem escovar os dentes, nem fazer as suas necessidades fisiológicas. Ela não vai ter cabeça pra isso. Então, precisa ter um equilíbrio. O homem, o esposo, ele precisa participar de tudo isso. Na maioria das vezes, ele é o provedor, então ele tá, né, trabalhando e a mulher tá ali cuidando do bebê nesse período de licença. Então, ele chega cansado também, mas ele precisa ver além, né? E eu falo no meu pós-parto, meu marido chegava às 5 horas da tarde, eu tava com a Maria, assim, pra entregar pra ele, porque eu precisava escovar o dedo, tomar o banho. É, e é bem isso, né? Então, essas questões precisam ser observadas com muito carinho pelo companheiro. E como você falou, né, lindamente, ele é uma fase, vai passar. Mas o casal, ele precisa estar em harmonia, né, pra que isso passe de forma mais leve. Então, o homem precisa ajudar, né, eu falo que não é nem essa questão de ajudar, mas exercer a sua paternidade, né? Pra que essa mulher possa descansar, pra ela que possa tomar um banho. Aí, com tudo isso, a mulher pode sim pensar em, talvez, namorar no final do dia, ter uma relação sexual, né? Mas, ao contrário, é um pouquinho complicado. Mesmo porque toda essa harmonia que o marido vai gerar dentro de casa, naturalmente, vai acabar consolidando nisso no final do dia, né? Exatamente, seria os resultados. Exatamente. Gente, ô Mi, eu pego um gancho aqui, você falando sobre a harmonia, né, que o homem tem que ter dentro de casa, a participação dele, a execução da paternidade. Mas, essa paternidade, ela tem que, essa harmonia de paternidade tem que nascer mesmo antes da vinda do bebê. Então, é o marido acompanhando nas consultas médicas, nos encontros. Então, pra ele já entender esse processo e se interar de que esse momento vai vir, ele também vai passar. Com certeza, é muito importante a presença do pai ali, do homem, nessas consultas de pré-natal, né? O pré-natal é um caminho de construção pra maternidade e a paternidade. Então, é muito importante que ele esteja a par, sim, né, de toda a fisiologia do que vai acontecer, de quais serão os desafios nesse pós-parto, pra que eles se preparem, né? Eu sempre falo que o pós-parto, eu chamo carinhosamente como o olho do furacão, né? Porque realmente é assim, mas pode ser mais leve, desde que esse casal, essa família se preparem, né? Então, existem coisas, né, simples, que dá pra fazer, pra se preparar pra esse pós-parto. E é imprescindível o papel do esposo, do homem ali, né? Porque ele também é pai, ele vai estar participando de tudo isso. Então, é um recado que eu sempre dou, não deixe pra que isso aconteça. Ah, chegou o bebê e agora o que eu faço? Não, gente, o homem precisa se preparar junto com a mulher durante a gestação, durante o pré-natal. Inclusive, recentemente eu li algo que faz muito sentido. A maternidade, a gestação, né, tanto pra mulher quanto pro marido, né, pro homem, pensar em ter um filho é como prestar um vestibular. Você não vai estudar pra prova do vestibular no dia antes, na véspera do exame. A mesma coisa é quando você quer ter um filho, você não vai estudar isso quando engravidar. Precisa ter esse preparo do casal, não só da mulher, nem só do homem, do casal. Exatamente. Uma última pergunta, Mi, como que é possível garantir uma sexualidade saudável após o parto? Tem técnica pra isso? Tem conhecimento pra isso? Exatamente. Primeiro, o profissional precisa olhar de forma individual pra essa família, pra essa mulher, pra esse casal. Esse casal, essa família precisa se preparar. Primeira coisa, informação. Saber o que vai esperar lá depois de que esse bebê nascer, né, pra não ser pegos de surpresa. Então, a primeira coisa é informação. E hoje, Tati, eu sempre falo que não tem desculpa, porque nós temos aí perfis maravilhosos no Instagram, nós temos... O seu, por exemplo. Blogs, obrigada. Coisas que não tinha lá, por exemplo, na época da minha mãe, então, assim, era uma coisa, assim, difícil. Então, hoje não tem desculpa, todo mundo tem o smartphone na mão, né, então nós temos coisas bem legais. Então, primeira coisa, é informação. Segunda coisa, eu sempre falo, paciência. Além de todas essas coisas que a gente disse, tem uma outra questão que eu até esqueci de falar, a respeito dessa nova identidade da mulher, como que ela vai se identificar nessa nova identidade, né, a respeito até do corpo. E a sexualidade tem muita ligação com o nosso corpo, né, às vezes a mulher, ela não tá muito satisfeita, talvez, com o corpo dela ali no pós-parto. E esse homem, esse esposo, esse parceiro, ele precisa estar muito atento e sensível a essas coisas. Então, primeira coisa, informação, se preparem durante a gestação, tenha um profissional que seja muito aberto a essas questões, que converse e que não fale, assim, ah, deixa pra gente resolver depois isso, depois que nascer, não, gente, se prepare antes, tá? Então, uma dica que eu daria, como você perguntou, informação, se preparar, pra não chegar lá, né, como eu digo, assim, caiu de paraquedas e agora o que que eu faço, né? As questões fisiológicas que vão passar, né, todas essas questões que eu disse, né, hormonal, que vai cair, a prolactina, que é o hormônio do leite, a mulher tá ali amamentando. Então, essas questões, elas vão entrando no eixo, né, e ter uma rede de apoio. Eu sempre falo que é muito importante ter uma rede de apoio, pelo menos pra essa mulher poder descansar um pouquinho, tomar um banho, escovar o dente, né, ter um pouquinho, né, assim, né, de zelo, né, assim, pra com ela, não por ela, né, mas as outras pessoas que estão ali, né, ao redor, a mãe, a prima, a tia, enfim. O olhar sensível de outras mulheres também. E a participação no pré-natal é muito importante, né, do homem. Geralmente as mulheres vão sozinhas, no meu pré-natal eu não aceito, tem os dois, né, porque o homem também é responsável por tudo, ele precisa saber tudo o que tá acontecendo. Então, sempre eu me adequo, ai, meu marido tá trabalhando, não tem problema, eu sou flexível nos horários. Então, ele precisa estar presente nisso daí. E vai passar, gente, o pós-parto não é eterno, tá, vai passar, é uma fase, e outra coisa, passa muito rápido, Tati, muito rápido. Às vezes a gente fala, nossa... Não dá tempo nem de sofrer. Não, não dá, não dá tempo, passa muito rápido e a gente sai ileso, tá? A gente sai... A gente sobrevive. Sobrevive. Bom, tá bom, eu que ainda não sou mãe, bom, só de saber que a gente sobrevive. Sobrevive. Sente a ter saudade. Vai ficar saudade. Mi, muitíssimo obrigada. Antes da gente encerrar, por favor, os seus contatos, o seu trabalho no Instagram também ajuda muito a mulher. Mãe, que quer ser mãe, as que já estão com o bebê na barriga, enfim, é um trabalho muito digno que você desenvolve nas redes sociais, então compartilha com a comunidade, porque a gente precisa desse conhecimento que você divulga lá de graça. É claro, Tati. Bom, eu tô lá no Instagram, pra quem, né, quiser ir lá me seguir, eu compartilho bastante coisa legal. O meu arroba é michelle, parteira urbana. Em breve, Tati, aqui em Traslagosas, tem inaugurado o primeiro, o segundo consultório de enfermagem obstétrica. Eu falo o segundo porque o primeiro é em Campo Grande, então no estado é o segundo e será o meu aqui na nossa cidade. Meus parabéns. Então, obrigada. Já era pra estar inaugurado, né, mas demora um pouquinho algumas coisas de regulamentação, enfim. Então, vou ter um espaço, né, pra atender. Atualmente, eu atendo domicílio. Em breve, vai ter um espaço aconchegante pra atender todas essas famílias. Então, me segue lá no Instagram, eu respondo os directs. Se ficar alguma dúvida, pode mandar. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque essa vida de parteira, mãe, é meio corrida, mas eu sempre tô à disposição. E é sempre um prazer pra mim, né, levar essa informação, como você falou, né, não me custa nada, né, compartilhar ali, né, e eu tenho certeza que muitas mulheres precisam, né, e a informação, ela é a base pra tudo, né, pro parto, né, pra escolha da via de parto, pra maternidade, enfim, pra todas as relações, a informação tá sempre em primeiro lugar. Maravilha, muito obrigada, Michele. Obrigada por esse tempinho entre uma mãe e outra e você veio aqui. Eu que agradeço, Tati. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem mais A Casa é Sua com Mário Verdans. Será que ela vai falar de BBB? Fica por aí, é já, já.